O que é da hora, é que tipo assim, o Tourzinho e o da Cruz estão um do lado do outro, então pra eles eles tem mais vantagem, que um consegue ver a tela do outro. Já o Bluck e o Sims, querendo ou não, tá um em cada ponta, tá ligado? Tá jogando de dois PC de distância, sim. Então, querendo ou não, o Tour e o da Cruz realmente é pra ter mais vantagem, que um consegue ver o que o outro tá fazendo. A comunicação fica mais fácil também. Bora ver o que vai dar. E aí, Maxinho, qual o próximo time que vai vir aqui já? Qual o próximo time que vai vir, Alisson? Não, ainda... Olha, será? Deixa que não, rapaziada, não vou falar na minha. Aham. E rapaziada, lembrando que a gente tá passando aí uma fase complicada, todo mundo que tá aqui hoje fez teste de Covid ontem, Todo mundo, todo mundo fez teste de Covid ontem. Hoje também. Então tá tudo, tá tudo, tá tudo de boa. Mas, acho que ontem foi o vigésimo teste de Covid que a gente ainda faz. Mas tá tudo, mas tá de boa, topa. Todo mundo em segurança, todo mundo bem, pra rolar aquele evento bolado com vocês. E entrou todo mundo dentro do G.O. Mano, a P.A.N. tá jogando muito separada, tropa. Não tá nem dando pra entender muito. Mano, não tá jogando separada, não, mano. Tão jogando junto. É, agora eles tão jogando junto mesmo. A gente não tinha visto era assim isso. O da Cruz tá... O da Cruz tá puxante. Eita, um V1. A criancinha tá outra, tropa. A cara do resto do time da P.A.N. já tá ali, tropa. Vai se complicar. O time da P.A.N. já tá ali olhando pra cá. Já sabe que tá complicada a situação pra eles, tá, rapaz. Esse tour eu vou te contar, viu, mano. A P.A.N. já não tá nem farpando mais, rapaziada. Os meninos tão oprimidos. Da Cruz... Da Cruz em Turzinho tá quebrando tudo. Tá parecendo um velório ali, mano. Todo mundo de preto ali, ó. Bem triste. Olha lá, os caras todos oprimidos, mano. Mano. Coitado. Acabou com o psicológico dos meninos pro 4x4. Se a Laude ganhar essa, fica um contra um. Não, mas aí a gente vai vir bem pro 4x4. Mas aí vai ter que decidir no 4x4. Não tem jeito. Não, o 4x4 vai decidir. Mas aí já... O Turzinho já entrar confiante, já é... Ó, seu capo é gritão, já tá mais confiante, tá ligado? Isso faz diferença. Eles tão soltos, mano. Eita, se espanou. Ó o Tur... Ó o Tur... Tá bom, 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 tá bom. Ó, tá bom. Segura essa criança aí, pela amor de Deus, mano. Blucky! Blucky! Olha essa criança, olha essa criança. Você quer o mouse? No x1, você clicou? Você quer o mouse? No x1, você clicou? Quem ganhou? 7x2. Ah tá, valeu. Tamo junto. Misericórdia. Nada mudou, é nóis. Nada mudou. Fala pro sim se dançar na próxima pra ver se ele joga. É isso. Que isso? Mano, rapaziada, esse meu time tá meio insano. Quem quer dizer isso, mano? Pô, nem tudo é só vitória. Mas o amigo quer farpar com três títulos na vida é foda. Eita, ó. Não pode levar pro pessoal. Se for farpar de título, pode entrar na brincadeira, hein. E se juntar os títulos daqui, nós temos uns 50 a mais. Brincadeiras à parte, tropa e tal, mano. Junta todo mundo aqui. Não, junta todo mundo aqui. Mano, já que vocês tão muito eufóricos. Chega aí, Tuzinho. Chega aí, chega aí, chega aí. Ó. Não. Agora, agora. Rapaziada, era pra ajudar isso agora. Só que, mano, tá geral já muito...